E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é pra gente falar de dois vazamentos aí da Motorola, que seria o Moto G05 e o Moto G15, tá gente? Pelo que eu vi, as imagens que temos aí do vazamento desses dois aparelhos parece ser o mesmo aparelho, né? E eles falam que é um aparelho parecido com esse aqui, que seria o Moto G75, essa parte aqui da ilha das câmeras e tudo mais, né? Então, vocês vão conferir agora, eu vou colocar aí no canto da tela o Moto G05 pra vocês verem. Ele tem o detalhe das câmeras, tem aí a parte de trás aí em Vegan Letter, né? O detalhe curioso é a câmera que ela fica no meio da tela pro G05. O G05, pessoal, ele irá ter duas versões, né? Uma versão de 4GB de memória RAM, 128, e outra versão de 4GB de memória RAM e 256GB, tá? Vou mostrar pra vocês aí agora o G15. Basicamente, digamos assim, é o mesmo render parece, né? O mesmo aparelho, né? Esse aparelho também, né? Como vocês podem ver, ele tem câmera no meio da tela, a disposição das câmeras também da mesma maneira, né? Da câmera traseira, tem até os mesmos dizeres também, né? Pelo que eu entrei no site, e o techb.com, são essas imagens que eles têm lá dos dois aparelhos, tá? Tanto do G05, quanto do G15, tá? O G15 também teremos duas versões, uma de 4GB, 256, e a outra de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, tá? A gente sabe que 4GB, 4GB tá difícil, né, gente? Não temos qualquer tipo de informação do tipo, quantas atualizações de Android virão pra esses aparelhos. O que se sabe é que esses aparelhos, eles virão já com Android 15. Se vier com Android 15, então, muito provavelmente, eles sejam lançados aí em 2025. Pode ser que seja lançado antes? Depende aí da pressa da Motorola, tá? Vazamento de imagens, então, dos dois aparelhos, do G05 e do G15, certo? Suas configurações de memória RAM, armazenamento. Pena que não tem uma versão com 6GB aí, né? Ao invés da Motorola abandonar todas essas versões com 4GB, trazer uma versão com 6GB, né? Mas se o G35, ele já veio com 4GB, então isso já meio que, isso já demonstrava como que seriam os outros que viriam, né? O G05 e o G15. E está faltando ainda o G25, tá, gente? Então, temos ainda mais um outro aparelho ainda a ser vazado, né? Mas já é o começo aí do G05, que é um aparelho de entrada, e um G15, que seria de um aparelho de entrada pra intermediário de entrada da Motorola. Do que já vazou, e aí a gente conseguiu trazer aí pra vocês. Não tem muito mais o que falar. Agora é esperar, aguardar a Motorola quando que vai lançar esses aparelhos, tá? Eu acredito que pra esse ano ela já não lance mais esses aparelhos. A gente já está, a gente já está mais da metade de novembro de 2024. Em dezembro, geralmente, em dezembro, geralmente, quase que não se lança aparelhos. Uma ou outra marca, geralmente, Xiaomi lança os aparelhos em dezembro também. Samsung já fez isso, acho que uma vez. Pode ser que tenhamos lançamentos ainda em dezembro? Sim, mas eu acredito que, por exemplo, essas versões possam vir em janeiro de 2025. Mas vamos aguardar, né? Vamos esperar aí mais rumores ou, quem sabe, novidades aí a respeito da Motorola. A atualização de Android seria interessante que esses aparelhos viessem com pelo menos duas atualizações de Android, né? Mas vamos aguardar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Se inscrever no canal e ative o sininho pra receber as notificações.